Música Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acessa aí o site H1Z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Estamos aqui caindo no H1Z1, já estamos aqui em Harry's Buffs Vamos ver se a gente consegue achar um carro, já vi um carro da polícia ali Tem um no meio da pista, o outro na casa, eu vou tentar cair nesse aqui do meio da pista Já caiu um cara, tô ferrado Deixa eu ver aqui e ver se eu já acho uma arma Meu Deus Vamos pegar esse realmente aqui, esse realmente vem em boa hora, vai salvar muito a vida da gente Já vamos vir nessa treta aqui, mano Nossa, quase a gente se ferra, hein, véi Tentar lutear aqui Pegar esse molotov Opa, tem cara aqui, véi, ferrou Ferrou Matamos, conseguimos matar aqui, mano Tá vindo mais um carro, véi Se esse cara roxar, tamo ferrado, véi Com certeza eu acho que ele vai vir, porque ele vai ver os carros da polícia aí Que aflição, mano É o seguinte, galera, se você já chegou até aqui, já vai deixando seu like, mano Quatro dias, eu acho, sem postar vídeo Eu tô com um problema muito foda na tomada de casa, velho O meu computador tá desligando do nada por causa da tomada, tá ligado Vou pegar esse carro aqui, vamos... não, vamos no pé mesmo Pegar essa treta aqui Já vi que dropou um cara aqui Tem um ali Opa, tava sem helmet Aí sim, hein, gostei de ver Opa, peguei esse resto de feira também Aí deu uma chorada básica, né, véi Pegar a costinha é foda, mas... Fazer o que, né, mano? Preciso lutear que eu só tô com 26 balas Mas o cara tá ali, véi E não aparece pra mim o lute do cara, véi Jesus, mano Eu tomo com 4 kills, isso é bom, véi Pegar só as balas dele E a 12 Ai, ai, ai Botar esse aqui que é pra dar sorte Eu não peguei a bala, né, véi Tomou muita bola, vou jogar um molotov, véi Vou curar aqui E vou tentar jogar um molotov nele Queimou Tô sem helmet, mano Ah, consegui matar ele aí Mesmo sem helmet Não precisou de muito esforço O cara vacilou também Ele deveria ter ido se rilar, mano Vou tentar lutear uma casa dessa aí Ver se a gente consegue achar helmet Tem um air aqui do lado E eu vacilando ali pra pegar bala, mano Ai, como eu tava dizendo pra vocês, véi A minha tomada aqui de casa tá estralando muito Tá ligado Ai, fica dando uns curtos Ai, desliga o PC Vai acabar eu queimando o PC Então vou ter que dar um jeito aí Pra... Vou tentar agilizar Pra ver se eu conserto, mano Pra tentar voltar a gravar todos os dias Eu também tô num processo aí de mudança de net Não é certeza, mas talvez amanhã Dia 28 O técnico vem aqui, mano Trocar de net Vou ter uma taxa de upload bem melhor Se pá, vai dar pra fazer live Não sei Espero que sim E é isso, mano Desculpa aí pra vocês Pela frequência de vídeo, mas Assim que a minha vida normalizar Eu tenho certeza que eu volto Posso estar todos os dias, mano Uma galera me pediu pra gravar CSGO Eu vou tentar dar umas gravadas no CSGO Se vocês gostarem Vocês vão deixar o like de vocês Que eu tenho certeza Porque aqui no meu canal Só tem brother, né, velho Vamos pegar esse carro aqui Que deve estar 100% E vamos Catar esses caras, mano Já saímos aqui desse residencial bem, velho Tamo com 5 kills Não sei como eu consegui matar esses caras Tive sorte Não vou mentir pra vocês, não Tive sorte Vamos ver se a gente rushou um airdrop Vou focar mais no airdrop agora Porque como eu tô royalty Já no... Eu prometi não trazer mais vídeo de solo Mas eu... Não Tava jogando aí Ah, vou dar uma gravada, né, velho Meu ping tá muito alto, velho Olha essa internet, velho Por isso que eu tô precisando urgente Trocar de net, mano Vou tentar ver se tem algum Lute aqui pra mim Pra pelo menos conseguir trocar de igual, né, velho Eu tô com o jogo mutado, mano Eu não sei porquê Então se eu matei alguém aí Que queria falar comigo Me perdoe Na verdade o meu jogo não está mutado Tá tudo normal Mas infelizmente não tá saindo a voz dos caras Por algum motivo, mano Não sei informar Já tentei de todos os jeitos Já entrei e saí do jogo E tá a mesma coisa Estamos aqui no meio da safe Ai, 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 ai Não, 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 não Ai, foi pro boco, mano Tô com 300 de ping Eu acho que o airdrop vai cair Aqui próximo a gente, mano E já tem um cara ali Eu não sei se eu peguei smoke Acho que eu peguei smoke Porque eu tô muito focado agora em pegar Olha lá o airdrop Pegar o airdrop, mano Porque eu queria trazer umas gameplays de sniper também Faz tempo que a gente não traz Peguei, mano Peguei smoke Vamos aproveitar Olha o meu ping, velho Vamos aproveitar aqui Veja o que Deus quiser Ajuda, Senhor Ajuda, Senhor Ai, mano Andei sem querer, velho Não tá Opa, tem cara aqui Eita, porra Entrou no carro Que? Eu escutei zoada de Mano, eu escutei zoada de Quebrando coleto Quebrando tudo Eu atirei na cara dele, velho Vou pegar um Z-Bug O jogo deu uma minimizada estranha aqui Tá tudo bugado, velho Que porra foi essa, mano? Ajuda, Senhor Ai, mano Tô com sorte, velho Já tem cara ali Acho que o cara já me viu Vai querer me rushar, mano Tentar pegar um cover aqui Certeza que ele vai me rushar igual o louco, velho Caramba, velho Achei que o cara não ia morrer Ó, o cara tá tentando falar alguma coisa aqui Mas, infelizmente Não tá saindo a voz, velho Deixa eu pegar o pole Não sei como eu percebi que tinha um cara aqui Foi na sorte Tentar vazar com esse carro mesmo, velho Ai, 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 ai Me ajuda, Senhor Nossa, caiu uma do ladinho aqui, guys Tô vendo uma pampa lá no final, velho Olha lá, na montanha Vou tentar rushar nesse cara Rushar não, né, velho Vamos tentar Dar um tiro nele Pra ver se ele bota a cara E a gente troca de sniper Tentar dar um tiro na cara dele Acho que ele já me viu Nossa, tirou a cara na hora errada, mano Na hora errada não Na hora certa Ó ele Já me viu Vai tentar me dar uns tiros Vai botar a cara Vai tomar Tomou Quer outra Vamos lá lutar ele Vamos pegar esse carro Porque Esse nosso tá uma negação, né, velho Ai, como eu tava dizendo a vocês Eu vou tentar resolver os problemas aqui em casa Pra mim poder Voltar meu Meus postes diários aí De vídeos Vou também fazer outro sorteio no Instagram, mano Se você ainda não me seguiu Me segue agora Nexus FPS Segue lá Participa do sorteio Eu sei que é coisa pouca, tá ligado Mas Pra quem não tem nada É muito, mano Opa Por aqui Tem cara Vamos atrás desses caras aí Ó o meu ping 250 Tô ferrado 300 Já vi um cara ali correndo Consegui dar um rajadão nele, mano E eu vi outro ali atrás Da árvore Se ele botar a cara Ele vai tomar Estamos com 8 kills Aqui, guys O cara não bota a cara, velho Vou ter que dropar minha 12 E jogar umas granadas nele, velho Se ele não sair Vou fazer isso daqui a pouco, velho Deixa eu só botar essa carinha Ah, mano Não vou aguentar esperar, velho Agora ele sai, mano Que? Foi certinho nele, velho No loto, ele sai, velho Não é possível Queimou Escutei cara nas coxas Minha pizza chegou Vamos comer, guys Daqui a pouco Vai carregar essa 12, né, velho Ó o cara ali vacilando Se ele botar a cara Eu vou dar um tiro de sniper Na cara dele, velho Ai, ai, ai Tomou Eu não sei se o Rony É o Rony colega meu Eu achei não Porque não tem skin, velho Minha cachorra fica louca Tá ligado? 598 de ping Muito obrigado, meu Deus Por essa internet maravilhosa Mas a gente não pode reclamar, né, velho Tem gente que não tem nem internet aí Tamo reclamando de barriga cheia Pior é o pior Pior é eu ficar sem internet, não é verdade? Ah, meu ping, velho Dá vontade de chorar, mano Mas se Deus quiser Isso vai se resolver, velho Não estamos na safe, mano O gajo já está chegando aqui Vamos tentar ir para a safe aqui 13 caras vivos Eu vou mandar aquele salve para o parceiro Feijão Ele que falou aqui na Steam É, um salve também para o meu parceiro 70mm Que pediu um salve lá no Instagram Galera que está sempre acompanhando aí também o canal Mano, Frozum Eu sempre mando aquele salve, hein É, Mago P6, mano É Quem mais? The Nub Ari Kira Não estou lembrando assim de cabeça, né, mano A galera que mais conversa comigo, mano O Sam's também, velho Rony, meu parceiro Estou vendo um carro da polícia ali Eu estou achando muito estranho Porque eu estou no meio da safe E não estou vendo o cara, tá ligado Está foda Subi mais um pouquinho aqui Ver se a gente acha algum cristão, velho Se eu tenho uma explosão em algum local Nossa, tem carro da polícia aqui, velho Vou tentar dar uns tiros nele aqui Para ver se ele para O carro dele pegou fogo, mano Vamos lá, né Provavelmente ele deve ter dropado Se ele dropou é GG, velho Já vi a cabecinha dele, hein Ai, velho Na hora que eu ia dar um tiro Ele tirou a orelhinha de Ai, deixa eu sair daqui Porque vai que ele acerta, né Na hora que eu ia dar um tiro nele de sniper Ele botou a orelhinha de porco De coelho para Para coisa, velho Ui, Jesus Nossa, velho Deixa eu pegar esse cara de sniper Ah, mano, o tempo que eu perdi Para puxar a sniper O cara foi lá e matou, velho Que? Como assim não foi na cara dele, velho? Opa Cara nas costas Deixa eu vazar daqui que é melhor Deu aquela velha rajada, né Vou pegar esse daqui que está agachadinho Tomou na jabiraca Faltam cinco caras Deixa eu recarregar aqui Faltam quatro caras agora, mano Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida aí Não sei onde está os caras Opa, já vi um aqui no campo aberto Vamos tentar dar uns tiros nele Opa, tem cara nas minhas costas Olha, dropou igual um Igual o menino querendo doce, rapaz Eu não vou dropar aqui Porque tem sniper do outro lado Dá uma dica para vocês Não fiquem nervosos quando estiver No final, mano Eu já vi que tem a cara do outro lado Eu estou de carro Então não tem para que eu estar dropando assim Na loucura, tá ligado? Tem um cara aqui atrás dessa pedra E eu acho que ele viu também E vão querer trocar Parou Tomou na jabiraca Matei ele Só está faltando eu e mais um Se ele vier para cá ele vai tomar, velho Ele não vai vir, mano Saí aqui do gás Opa, tem um cara aqui Já sei Já tenho visão dos dois Vou tentar matar esse aqui de sniper Eles estão trocando Um vai sair Ai Eu vou rushar nele de doze Porque com certeza um vai sair Um está ralfado Desliguei o carro Ai Que? Nossa, velho GG, mano Então é isso Esse foi o vídeo de hoje A gente não está mais em busca do royalties Mas vale a vitória 13k aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistem o nosso canal Muito obrigado pelo like É nóis, mano Forte abraço para vocês Um salve para todos Muito obrigado a todos Valeu E fui Tchau 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 Tchau